8701, 0540, Rock Bispo Gabrielzinho, Cd Cid para Produções 8701, 0540, Rock Bispo Castou um pagodão 9302, 5430 Ei, vadeira Ei, ei, som Ei, contou, ei Ei, ei Eu não quero ver ninguém parado, hein Vai começar a safadeza Chega pra frente, gostosa Amém, 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 amém Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau